E aí galera, tudo bom com vocês? Eu tô trazendo mais uma vez a agenda do final de semana aqui da cidade que começa nesta sexta-feira com aniversário do DJ Sandrinho na Planet Dance. Vai contar com MC Pio, MC Léo e o MC Didio. As damas são liberadas até a uma hora da manhã. E na sexta-feira, pessoal, tem mais uma promoção do Aldeia Pub que vai trazer a dupla sertaneja Marcos e Fabiano. O couvert é R$5,00 e o Aldeia abre suas portas a partir das 9 horas da noite. No sábado, a gente tem a opção do Cindy Club, que vai trazer a banda melodia e as mulheres até meia-noite não pagam o ingresso. E no sábado também, galera, tem mais Aldeia Pub com o Lucas Campos. Dá só uma olhada no vídeo que ele fez pra nós. Amigos de Tapes, quero convidar vocês mais uma vez pra nesse sábado todos comparecerem ao Aldeia Pub pra prestigiar o meu trabalho, prestigiar a minha festa que eu vou fazer lá com todos vocês, tá? Antecipo que já tem música nova no repertório, beleza? Tô preparando uma coisa muito bacana com muita novidade lá. Dia 13, sábado, no Aldeia Pub aí em Tapes. Aguardo vocês. Valeu! O Aldeia, galera, nesse sábado abre às 9 horas da noite também e o Colvério é R$5,00. Espero que vocês tenham gostado da agenda desse final de semana da cidade e a gente se vê na próxima semana. Até mais!